galera esse vídeo é inédito vocês já viram uma pata uma patinha sapateando com a chegada da comida dá uma olhada no vídeo chegou a comida comida fim a comida filho é o 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 Legenda Adriana Zanotto